Salve, Pokémaníacos, Mr. Poké aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui trazendo para vocês um vídeo de teoria. E primeiramente, gostaria de agradecer pelos 706 visualizações e pelos 23 likes do último vídeo. Isso é algo inimaginável, 706 visualizações. Pelo menos pra mim é inimaginável, né? 706 visualizações e 23 likes, né? E eu também gostaria de agradecer pelos 9 deslikes, viu? Que eu amo os haters, viu? Obrigado, haters. E também gostaria de agradecer pelos 900 e pouco lá visualizações do vídeo do Brê e os 40 e pouco likes do vídeo do Brê também. Que, assim, muito bom o vídeo do Brê, recomendo muito. E, bem, é só procurar aí no canal o que vocês acham. Bem, eu tô aqui trazendo um vídeo mais de teoria pra vocês. Que, meu, que não é bem uma teoria. A primeira parte, pelo menos, não é. Eu vou lançar uma segunda parte depois, mais tarde. Se não for comprovada ou descomprovada essa teoria. Daí eu falo aí nos comentários se... Se ela for comprovada ou descomprovada a teoria, eu não vou trazer a segunda parte, viu? Que a segunda parte ainda não tá completa na minha mente. Então, deixa eu continuar aqui. Que é meio que... Essa parte meio que explica, assim, por que o... Por que a Pokémon Company botaria o Ash e a Serena? O que comprova que isso vai acontecer? Por enquanto, galera, duas coisas principais comprovam. A primeira delas, a gente pode descobrir hoje, Que, assim, pra quem não sabe, em Pokémon Puxa Animu, Alguns pokémons podem aprender ataques especiais, né? Que são bem fortes, que tem uma animação extremamente daora. E alguns pokémons, só ele pode aprender o ataque X, né? Tem um nome, inclusive, só pra ele. Tem o Snorlax, mas nunca eu esqueci o nome. O Pikachu e outro que eu falo mais tarde. O Pikachu, o que que ele faz? A dona dele joga ele pro ar, ou o dono, que seja. E ele forma, tipo, uma bola, uma bolinha, assim, elétrica. E aparece, assim, catastropica. E ele solta um raiozinho, assim, mó, daorinha, Que explode meio, eu acho que explode o Pokémon. E faz, tipo, uma onda elétrica. Eu acho muito legal esse Easy Movie. O nome desses ataques são Easy Moves, né? E... Você me pergunta, o que que tem isso a ver com o Amor Chip e Mr. Puxa? Você tá tomando muito todinho, pra minha opinião. E... Eu diria, ó, o que tem a ver... Acontece que o Pikachu não foi o único que teve um Easy Movie só pra ele anunciado. É, quem teve mais isso mesmo, galera? A Ivy teve um Easy Movie, né? Só pra ela. E você me pergunta, o que que tem a Ivy com a ver com isso? A Serena tinha uma Ivy que evoluiu pra Silvio. E é provável que, se eles namorarem, a Ivy provavelmente vai ter um caso com o Banelby, né? Ela vai ter. Daí a Serena vai ganhar um ovo. E esse ovo vai sair uma outra Ivy. E essa Ivy vai ter o Z-Power, mas ela vai levar o ovo pra Ola e vai eclodir lá. E eclodindo lá, ela vai ganhar o Z-Power, né? E mais tarde ela vai poder ser mó fortuna, assim. Mó... Mó fortuna, assim. Pra poder usar o Ivy dela, que combina muito com as exibições Pokémons. Olha só o que acontece. Bem, a Ivy vai pra cabeça da treinadora e aparece assim na tela. A Extreme Evil Boost, que é o nome do Z-Movie. Daí, tudo fica meio preto e aparece uns olhinhos assim. Que são, na verdade, as evoluções da Ivy. Isso mesmo. E uma delas pode ser até o Silvio da Serena. Sem falar que as outras podem ser amigos da Ivy. E talvez, culturalmente, ela até capture o Vaporum, que está em destaque, né? E eu acho que eles formam tipo uma bola, assim. E entregam seu poder pra Ivy. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente com as exibições Pokémons que a Serena tanto gosta. Então, tá, tudo bem. Nossa, que legal. Exibições Pokémons. Tá, e o que tem isso a ver? Então, o que aconteceria? Ash e Serena levariam... O Ash só pegaria o Pikachu, mas a Serena pegaria todos os Pokémons pra Lola. E lá, além da Serena completar o time dela, ela ganharia essa pedra pra, entre aspas, nova Ivy dela. Que aprenderia esse Z-Movie. Eu acho que isso se encaixaria totalmente com a história. Tá, e daí você me fala. Tá, isso pode ser até uma coincidência. Sim, claro que pode. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem um jogo chamado Pokémon GO. O que que tem? Bem, nesse jogo, foram... Foram meio que... Como é que eu posso explicar? Foram adicionados Burry Pokémons. Que são os Pokémons que, de um determinado, né, você elege um Burry Pokémons. E quando você elege, ele fica do seu lado, né? E você vai andando. Quando você vai... Enquanto... Aqui vocês tão vendo que a Caterpia é um quilômetro, o Widow um quilômetro, o Pikachu também é um quilômetro. Essas coisas. E eles vão... E vocês vão ganhando doces a cada um quilômetro. No caso da Ivy, cinco quilômetros. Tá, o que que tem? Vocês tão vendo que aqui, nesse caso, todos daqui são de tamanho Shoulder. Shoulder. O que que tem isso, João? O que que tem isso, João? Que é de Poké? Shoulder, por isso que não sabem, é ombro em inglês. E... Quando você anda 10 quilômetros com a Ivy, quando você anda 10 quilômetros com Caterpia, Widow, PJ, Spearow e Pikachu, ele fica no seu ombrinho. E com a Ivy, quando você já bota a Ivy, ela também já fica no seu ombrinho. Por causa do tamanho Shoulder deles, né? E de novo, o Caminhão da Pamunha aqui. É incrível, meu Deus. Ok, vamos continuar. E... Desculpa, galera. Um cara acabou ligando aqui. Graças a Deus, o Caminhão da Pamunha já passou. Mas vamos continuar aqui. Caterpia e o Widow... Desculpa, tô um pouquinho adiantado. Bem, como eu disse, esses 6 pokémons ficam no seu ombro, né? Depois de um tempo ou logo quando botam. E, bem, vamos analisar. Esse easter egg. Caterpia e o Widow são insetos. Pidgey e Spearow são, né, voadores. Pikachu e Eevee. O que que tem Pikachu e Eevee aqui ao viver? Completamente nada. Bem, peraí. E se Serena e Ashe namorassem e fossem pra lá juntos? Isso não seria um easter egg do anime? Será isso uma comprovação do Amor Shipping que a Pokémon Company deixou vazar pra ver se os fãs de Pokémon pensam nisso? Bem, devem ter mais pessoas que provavelmente acharam que isso é um easter egg. Não sei se elas acabaram por pensar que Pikachu e Eevee são da Serena e eles têm um troço todo do Amor Shipping lá e isso poderia ser uma comprovação. Mas eu acredito que é isso. Pra mim tem tudo a ver e isso poderia fazer todo o sentido do mundo e faz todo o sentido do mundo. Isso seria um easter egg e no futuro a Serena nas exibições Pokémon de Alola usar esse ataque do Eevee, sei lá, pra finalizar, né? Porque imagina, um final assim, um grande final que aparece todas as devoluções do Eevee, doa um negócio pro Pokémon e, sei lá, acontece uma explosão de glitter. Nossa, seria muito da hora. Eu acharia, eu acharia, eu daria nota 10, eu botaria nela que seja, mas eu gostaria daquilo, eu acharia muito da hora. E, bem, é isso a teoria, eu gostaria de vocês estrondarem esse like, peguem a metralhadora e tacarem esse tiro no like, de verdade. Deu muito trabalho pra eu fazer, de verdade, por favor, ajuda aqui a gente, dá bala no like, recomenda pros seus amigos, assim, se você gostou, você fala assim, poxa, esse cara fez uma teoria completamente maluca sobre Amor Shipping, mas acabou fazendo sentido. Galera, por favor, façam esse favor por mim, deixem o like e compartilhem com seus amigos, você não tem nada a perder, simplesmente não tem nada a perder. Bem, muito obrigado, eu já vou me despedindo por aqui. O trailer do Pokémon Go, do Pokémon Sun Moon, que saiu hoje, tá aí na descrição, então dá uma passadinha lá, assiste o trailer, que tá muito bom, e valeu, galera! Fui!